Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser um dia meu e do mozão, a gente vai no shopping, no cinema, vai ser o dia todo voltado pra gente A gente ainda vai no hotel com o M, ai eu adoro, ainda mais por causa da banheira, meu xodó Aí eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês, esse é o nosso preferido, quando a gente pode a gente vai Pra relaxar um pouco, gente, sério, é muito bom, muito bom O povo acha que só vai pra essas coisas pra nananana, mas não, pra relaxar, ter um momento em paz, as sóis, sem ninguém no ouvido Deixar os problemas de lado, eu espero que vocês gostem, então já deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Tá saindo vídeo aqui todas as terças ao meio dia, na última semana do mês, que eu acho que já é desse vídeo Sai vídeo todos os dias, durante a semana inteira Me segue nas redes sociais, que eu sempre posto lá primeiro, posto todos os dias lá Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e Instagram tá passando aqui na tela Nossa, eu tô péssima, não sei porquê, homem, bagunça demais nosso cabelo Bom, agora a gente tá aqui no mercado Eu tô com muito medo que tenha um boneco de posto, que eu achei que era boneco de posto Mas não é boneco de posto, é uma pessoa mesmo Não vou conseguir mostrar Ai, desculpa, hein, tá? Não, não vou piorar, só Tô com medo Quer alguma outra bolacha? Tava pensando mais coisa de padaria Ai, irmão, viria toda uma mozinha Não, tipo, pão, frio, brilho, brilho, até rola Mas tá sentado, não é, sim, eu estou sem cabelo Nem parece Parece Agora é bem maior que isso O que é que, o presunto, dá pra ficar morrendo o preso agora Tá, eu tô com dois Isso aí é uns 15, né, acho que é E eu, se a gente for comprar, falando de novo, eu acho que eu não como outras coisas É um pesado Mas é que sabe, se quiser, só isso Eu tava pensando em coisa de padaria Tipo, porque tem que ver todas as coisas O salgado vem pouca coisa Gente, mas isso aqui é bom Tanto problema, que a gente, quando que a gente vai comer? É, quase foi de manhã Será que vai estar tão bom quando a gente vai comer? Exato, eu tô pensando em pão doce, pão docinho gostoso Eu falei também pão doce de qualquer jeito Quer pão doce? Sim, tá certinho, pô Não apareceu na passagem Tipo, dois pão doce? Aham, esse daqui Dois pão doce, desse de 159 Ele é 159 a cada 100 gramas, tá? Isso, então, o que eu tô falando? Pão doce Um dia na cabeça Não tem nem o parking loto o meu corpo está pesco gente, a gente chegou nossa, tem bastante gente até a gente já veio aqui antes porque se fosse um que eu não conhecia é muito estranho a gente está tudo ocupado olha bonitinho esse corredor tudo romântico tem uma coisa mais não vejo a hora de vir de carro porque as pessoas tem preconceito com quem vem a ferro a ferro a ferro não suporta o cara é aqui é um dos funcionários e aqui já é o transporte a chave é linda eu quero trancar morro de medo o 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 banheiro é privativo assim não tem nada de mais só papel higiênico e a privada e o bichinho tá acabando a vez do mundo aí aqui na porta tem esse balcãozinho aqui faz muito eco que é pra colocar em comida e aqui deve ter coberta coberta vou nem pegar agora banheira tudo no jantinho as luzes esse chuveiro aqui maravilhoso quadradinho olha o vídeo é o chuveiro da planta que a gente tá vendo mas daqui daqui tem uma uns quartos que tem espelho aqui pra colocar roupão ar condicionado se não tiver condicionado nem vou deixa eu tirar essa máscara que eu não aguento mais tô morrendo a tv só passa coisas proibidas mas as vezes a gente acha um filme não tem netflix tá gente infelizmente aí aqui tem um balcão que a gente nunca usa só deixa as coisas aqui tem cardápio aqui tem as coisinhas pra comer deixa eu ver aqui não vai tá com o preço talvez talvez tem preço mas coisa em lugar assim é muito caro o dragão só com ele pelo amor de Deus aí aqui tem mais o cardápio mostrar pra vocês quanto tá as coisas tudo caro em em lugar em hotel gente não compra assim não vou ficar falando a palavra com o M não aí fica o bar que lindo gente eu quero um desse em casa aí tudo aqui que você pegar depois você paga lá na recepção aí tem bebida champanhe cervejinha aí gente sempre traz refri e coloca aqui aqui a janela coisa curtida eu gosto da decoração mas a gente já foi em umas decorações melhores aí aqui tem coisinha pra comprar também pra se prevenir sempre tem uma fantasia diferente essa daqui vamos ver do que tamanho único mini doutora essa é nova essa é nova nunca vi antes calma gente meu Deus tá pelado meu Deus e aqui é a cama aí aqui em cima tem um espelhão com essa luz vermelha também que fica maravilhoso com tudo apagado aqui do lado tem um telefone tem cinzeiro pra quem fuma e tem uns controles da luz eu gosto de ficar mexendo na luz da luz da TV do som que nunca tem som mas ok vou mexendo na luz ai você nem precisa levantar da cama ai esse é do ar que burra não desliga tá barulho no meu vídeo desliguei vários e não desligou assim que é bom assim assumindo a liderança do vídeo porque eu que faço os vídeos na verdade é uma mentira eu vou fazer um vídeo pra ensinar vocês o tutorial de hoje eu cometi uma hidro cara olha que incrível você pega isso daqui olha que linda isso você coloca no buraco olha que lindo também aí você rosqueia olha que coisa mais agradável e não vai vai sim se eu rosquei a um aí você vem aqui pega o outro rosquei um rosquei? rosquei o outro algum dia rosquei na verdade isso aí tá muito firme o que você faz? você faz o óbvio ó quer ligar a água? só que pra ligar a água eu não quero molhar meu pezinho não então vou ó aqui ó quente frio quente frio você abre o quente e sai atrás eu esqueci aqui ó você lucreu também pra ter esse equilíbrio na vida né? não dá pra ser só um e pronto olha que lindo ó eu resolviar um bem explicativo vamos pegar aqui tem como um capote vim aqui não sei qual é o botão aqui 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 você paga aqui também aqui assim é isso é isso é isso é isso luzes apagadas luzes apagadas nossa agora ficou monstro tá essa luz aqui tá pra deixar e essa eu apaguei isso que faz nossa essa gravação deve estar uma maravilha de noite né? aí vem aqui e e voar aí quando a festa estiver tá feita a gente grava com a lastiga porque ela enchendo aqui não tem diferença nem sei que vai dar pra vender pra fazer tá fazendo uma sal e é isso galera minha participação aqui já acabou de acabar e é isso aí tchau e benção gente gente eu trouxe aqueles brincadinhos lá que eu mostrei que eu comprei na show nossa esse tá indignado aí a gente vai usar Deus esse daqui não pode mostrar muito esse daqui também não dá pra mostrar mostrar assim só é que o YouTube acha né é ruim aí a gente vai jogar esse daqui primeiro pra aproveitar que a gente tá com roupa eu sou dealer então você só mostra as minhas mãos tô doidão é 15 cartas pra festa é? eu sou dealer mas não conheço as redes a gente vai fazer que nem uma então ou só tem 15 cartas não entendi ó junte as 15 cartas do baralho escolha quem vai começar retira uma carta e diga ao parceiro o que fazer boa diversão ah tem que retirar eu vou puxar uma carta e vou falar o que você tem que fazer se eu gravar assim na carta e falar o que você tem que fazer vai vida sério eu não presto vai que a coisa da pichinha fala não não é coisa pichinha você vai gravar o resultado sim não é coisa sexual rebola pra mim é só brincar de rebolar tirar minha vez fala que não é a mesma vou desembodir tá gravando tá gravando amiga corta meu rosto nossa porque eu tô rosada você vai com vergonha é só que aí a gente vai fingir que você tá de calça então né então já tirei a calça é agora eu tirei a camisa tem vergonha acho que é fácil sim lógico tem que ser fácil na verdade eu deveria estar tirando a blusa porque eu tava de blusa e não deveria mexer em nada você que sabe tira tá bom você considera a blusa assim não pode montar de carinha linda você colocou a calça colocou a calça colocou a calça não você colocou a blusa coloca uma pé de roupa coloquei a blusa imaginária ela decide o que fazer vai cantar há limites nessa brincadeira eu decido decidi com limites bonitinho dá um beijinho então eu vou ser mais implacável do que isso tá há limites menos que foi a gente tem que inverter essa aqui coloque uma peça de roupa você colocou o que? um capuz o jogo não tá nada disso tá eu joguei a blusa eu coloquei a blusa e coloquei a calça tá mas você já tava de calça ah é você colocou um capuz não você falou que eu tinha colocado a camisa então eu coloquei a blusa não eu falei que você colocou a blusa porque você tava de macacão e já tava de calça imaginária mas colocou a blusa imaginária coloquei uma meia já era imaginária ai mal preguiça de ficar colocando tá bom vai por favor coloque uma peça antes que eu comece a passar frio tá frio? quer que ligar? antes que eu comece não é suba na cama e dance pra mim ai ai é por isso que o vídeo acaba por agora que delícia bora gatinho nossa gatinho não vou gravar mas vou gravar minha reação é uma vergonha né e olha que a gente já tem muita intimidade não eu já danço que nem uma bobada agora dançar em cima da cama pra você não sei o que eu vou fazer porque eu não to zoando com essa não tem um pouco pra fazer nossa não tem não tem não tem não tem o que maldade vida gostoso cadê o dinheiro pra me jogar pra seu puto coloquei uma meia galinha vai coloquei uma carta só dois herais moça coloquei uma carta toda na sua cueca uuuuuh gostoso uuuuh não to no padrão caixa tem que aproveitar nossa vida queria usar uma fiada de pedreiro agora mas eu não lembro nenhuma muito obrigada foi bom foi bom foi bom eu tinha que forçar um pouquinho mais não adinho por favor que não seja que coloque uma peça de roupa por favor a sorte não ta do seu lado meu amigo dança pra mim dança gatinho dança ai valeu essa parte não vira ao ar por favor tente mais tarde vou decidir depois ta bom pega ai legal suspense esqueça ai não ta roubando aaa é esse é um furto correpe claro é um furto correpe claro tem um furto correpe claro é sua vez esse é um furto correpe eu preto todas as julgadas tadinho deixa eu ver Tira uma peça de roupa Que delícia Vai tirar o invisível, vai tirar a calça Ah, era, né? Você já tirou a calça Você, você mesmo Tipo, nesse daqui Aqui coloca uma peça de roupa Você coloca a sua meia invisível Tira uma peça de roupa Você tira uma peça, no caso invisível Porque você colocou muitas Graças a Deus Ah, tá Era eu que ia tirar Ah, porque eu sei, que droga Só falta uma peça A verdadeira Tá, assim? A verdadeira é a face da mentira Nesse jogo Tira duas peças de roupa Tá Você já tirou o casaco invisível Você vai tirar a calça invisível e a meia Meia é o charme Tô com dó de você Eu? Coloca uma peça Eu fingi que eu coloquei a camisa Tá Eu não vou tirar essa paisagem de você Obrigada, obrigada Eu vou tirar uma peça Você já tirou a blouse invisível Eu já tirou a meia invisível Eu vou tirar a parte de cima daqui Camisa Eu falo que você tirou o tapuz Mas assim já tá porquê? Também correio E o último Você no caso, né? Não Sim, hoje Jamais Não tira uma peça de roupa que eu tive que tirar Jamais Vai, filho Pô, eu só sofri nesse jogo, né? Tadinho Ai, meu Deus O jogo A sorte que tá do mundo é honrada Gente, eu tô achando que isso daqui do hotel É de graça Que eu não achei no catálogo Então eu vou arriscar Ai, eu esqueci que aqui tem chinelo e toalha E eu vou usar o chinelo agora já E depois a toalha quando eu sair do... Sair da hidro Que eu venho aqui mais pra relaxar, né? Pra dar hidro Puxa, eu acho que tá tudo embaçado Vou espalhar O chuveiro tá mal alto Apesar que a água tá caindo tudo, mas tá bom Tem que ligar Tem que o quê? Ligar E ativar a cor Nossa Não, mas o que que tem ativar a cor Se não vai gastar a cor inteira, né? Nossa, acho que minha câmera tá toda embaçada Ai Ah, que delícia Nossa Que delícia Gosto de bolha Gosto de bolha Qual coisa a gente pede a shampoo? Que acabar é todo bonito A gente é preto lá e não me escuro O que é que me dizia? Que coisa aqui A câmera Não vai adiantar nada Ai, desculpa Desculpa, vida Machucou Tô feliz que as nossas folhas Estão chiques Beijo de bolha A sandália Essa daqui É de braço Certo Morre Oh, oh, oh Olha que barbona Nossa, muito bom Traz naquela lá Meu champanhe Foi a bolinha Gente, eu tô deixando criar um monstro Mas tô começando a ficar com medo Mas o Matheus saiu Aí ficou só eu Porque aí a massagem começa A arder Se você ficar muito dentro Mas eu não tô nem nela Tô tentando desviar Ai, agora eu tô fingindo Que é meu castelo Esse daqui também Que eu fiz Esse daqui também Falta essa parte aqui Do meu muro Meu castelo tá quase pronto Tô terminando de reformar Depois A falta do que fazer Ai Mas tão bom, gente Relaxa muito Esqueci todos os problemas Numa banheira quentinha Ai, meu muro Meu bebê tá mal, gente Meu bocobular Ai, meu castelo foi derrubado Olha essa parte aqui Que tá intacta Gente, tô acabada Chega o princeio Vai sair dragão Meu Deus A água acaba com o cabelo Tô falando com os telespectadores Meu bebê perguntando o quê Gente, a gente tá indo embora Eu sei que tem serviço de quarto Mas toda vez eu arrumo as coisas Pra ver se eu não tô esquecendo nada Gente, no lugar Tira os lixo Arruma a cama Só pra não esquecer nada Nem mostrei pra vocês Que a gente trouxe, né De besteira Mas foi, tipo Doritos Coca Energético Que me fez mal a noite Antes de dormir Mas tá bom Depois eu melhorei Fiquei puta Porque eu perdi Duas horas Passando mal Mas ainda bem Que já tava na hora de dormir É a vida É a vida Aí a gente vai passar lá No shopping Talvez comer Alguma coisa que não seja besteira Que tá de janta Comendo besteira Aí tem que ficar tudo aqui Porque se Se tirar alguma coisa Até copa Assim, ó Descortar Se tirar tem que pagar lá na frente Depois que a gente sai A mulher vem Revisar Pra ver se tá tudo E eu fiz uma sacola de lixo Essa coisa aqui, ó Tipo, ela revisa Pra ver se tá tudo certinho Conta as coisas Do frigobar Pra ver se tá tudo certinho E eu tenho que pegar E a coca, tô Eu tô tirando tudo Pra esquecer Eu guardo Esse espelho no teto Eu acho que eu vou colocar Até na minha casa Espelho no teto Aí o povo vai chegar em casa E vai perguntar O que é isso? Eu vou falar Espelho O que é isso? É descorte Ai, meu Deus A oportunidade de falar malícia A gente É hora de dar tchau Até que a gente tinha Bastante vizinhas Mostrando como é de dia Porque, né De longe, deu pra ver nada Eu vi uma trollagem Uma vez O cara indo de jegue Pro motel Ah Você sabe o que tá indo pro motel O que? Você sabe o que tá indo pro motel Por quê? Tava escrito trollagem Indo de jegue pro motel Ah, tá Tadinho do jegue Então, gente Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal, hein Até o vídeo de amanhã Beijo, amores Até o próximo vídeo Tchau